Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 118, sexta-feira, 26 de outubro da novela As Aventuras de Poliana. Atenção! As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Sr. Pendleton manda a segunda fase do jogo para Mario, Benício e Gael. Filipe a diz que Yasmin traiu sua confiança. Marcelo conversa com Ruth e Lua sobre sua idalcera para procurar os pais de João. Ruth permite que Marcelo vá. Gleice, Verônica e Brancas se reúnem para falar do bom resultado que o comitê do Laço Pink, obteve com as publicações da foto e vídeo de João. Arlete chega na reunião sem ser convidada. Otto parabeniza Fernanda pelo trabalho na 11. Roger volta a ocupar sua antiga sala e comemora. Arlete implora para entrar no comitê do Laço Pink. Raquel pergunta para Brenda o que está rolando entre ela e Jefferson. Débora tenta descobrir se Marcelo e Luiz estão juntos. Sophie encontra com Yuri e o beija. Fernanda visita Luiz e diz que pretende levar Lorena e Raquel para a Europa. João vai com Poliana à casa do Sr. Pendleton. Verônica vai até a casa de Gleice visitar vida. Poliana chega com João à casa do Sr. Pendleton. Mas ele não se agrada com a presença do garoto. Durante uma conversa, Roger estranha o comportamento de glória. Fernanda diz para Raquel e Lorena que já vai voltar para a Europa. Lorena fica triste e sai da sala. Yuri encontra com Sofia e confessa estar confuso. Marcelo diz a João que já comprou as passagens para o Ceará. João fala para Débora que Marcelo não a ama. Débora diz para ele retirar o que disse. Lorena diz para Fernanda que ela não gosta dele e de Raquel. Mário dá um videogame para Sérgio e Joana como pedido de desculpas. Roger diz a Marcelo que internou glória. Mário, Benício e Gael fazem um outro videogame e entregam para um garoto no hospital. Marcelo fica furioso com Roger. Yuri discute com Sophie. Fernanda se despede de Lorena e Raquel. Mas antes de ir diz a Lorena que Durval queria ter um menino antes dela nascer. Marcelo visita a glória no hospital.